A gente se envolveu, a química bateu Mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contramão Quem mandou vacilar com a pessoa errada E agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Baby, teu nevo tá mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela É sucesso, é mano DJ A gente se envolveu, a química bateu Mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contramão Quem mandou vacilar com a pessoa errada E agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Baby, teu nevo tá mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela É uma filha, doutor E manda essa gata pra casa dela A gente se envolveu A gente se envolveu A química bateu Mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contramão Quem mandou vacilar com a pessoa errada E agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Baby, teu medo tá mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela